Minha saudação a todos, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesse mar histórico do nosso parque, do nosso município de Biabão, cuja uma ação coletiva da sociedade de Biabão, através da administração pública, dos poderes constituídos e fundamentalmente da cooperativa, que já vem desenvolvendo um trabalho de coleta seletiva dos resíduos da nova cidade. Esse processo atende o que determina a administração federal do ponto de vista de retirar de todo o resíduo recolhido através da coleta do lixo domiciliar, fazer a triagem, separando tudo o que é possível para destinar para o aterro só aquilo que efetivamente não tem aproveitamento. Então, para o município de Biabão, que é um município que tem um potencial enorme do ponto de vista ambiental, lá no município de Biabão, que está num posicionamento geográfico fantástico, uma capacidade de uma condição socioambiental e de um patrimônio ambiental muito grande, ter políticas como essa, articulada com a cooperativa, com a sociedade, separando e destinando corretamente o lixo, é construir vida longa para a sociedade, para o município e para as pessoas. Hoje é um dia muito especial para os catadores dessa cidade, porque nós vamos estar resgatando cada vez mais famílias, pessoas dando dignidade pelo seu trabalho, pela sua eficiência, pela sua ação, porque eles têm um papel fundamental em fazer a coleta seletiva e separar todos os resíduos exclusivos, e fundamentalmente para o poder público que cumpre o seu papel e que começa, através, neste momento, construir um novo tempo de possibilidades e alternativas, aproveitando o lixo que tem que estar o destino, que é um problema social, como uma solução para o conjunto da sociedade, para gerar emprego e renda, para dar destino correto. Estou muito feliz em dizer que exemplos como Biabão, com a cooperativa articulada que nós temos aqui na cidade, possa servir para outros municípios também, porque nós juntos precisamos salvar o Brasil, o planeta. Nós juntos precisamos ter atitudes, compromissos e responsabilidade para realizar boas ações capazes de salvar o mundo, para os nossos filhos, nossos netos e gerações. Que Deus nos dê saúde e que a gente possa ser eficiente cada vez mais no processo de salvar a vida do planeta, e com certeza a vida das pessoas. Para nós, do Ministério Público do Trabalho, é uma grande alegria estar vendo essa inauguração aqui em Viamão. É uma obra maravilhosa, uma obra que é uma referência no país inteiro, eu conheço a realidade dos tratadores, da triagem do Brasil, e eu sei que essa obra aqui é uma referência, mas muito mais do que a obra em si, é o que ela representa para os tratadores do meio ambiente. Quer dizer, aqui a gente vai estar fazendo a viagem dos resíduos que chegam, para melhorar essa destinação, que ela é tão prejudicial na questão do transporte, levar o resíduo para longe. Isso representa um impacto muito grande em termos ambientais. E, por outro lado, o que interessa no serviço do trabalho é dar uma condição digna de trabalho para os tratadores, nessa atuação fantástica que eles têm em prol do meio ambiente. Então, aqui se espera uma operação que seja, ao mesmo tempo, ambientalmente muito responsável, mas, ao mesmo tempo, que tenha um lado social muito importante de gerar renda com dignidade para os trabalhadores, e uma condição de saúde e segurança para que eles trabalhem com tranquilidade. Bom dia, companheiros e companheiros. Eu sou a Laura Lemoine, do município de Viamão, coordenadora da cooperativa de trabalho, que hoje faz a gestão da coleta seletiva do município de Viamão. Hoje a gente está inaugurando um projeto que foi executado, elaborado e proposto em parceria com a prefeitura de Viamão, através do contrato. Então, hoje é um grande passo, é um marco do município de Viamão, que vai entrar para a história, porque, de fato, os protagonistas da história, que são os tratadores, tiveram o privilégio de conseguir conquistar esse projeto e conseguir concluir ele e executar. Agora, o nosso grande desafio é a gente criar 150 toneladas por dia para que a gente possa gerar renda, trabalho digno, formação através do movimento internacional, dos nossos cooperados, dos nossos companheiros, para que a gente cresça cada vez mais. Isso é só o início. A resposta do início não é o fim. E a gente conta com o apoio e a participação de todos e pede somente que a gente tenha saúde e fé, para que a gente possa continuar na nossa pegada e ir trabalhando. Muito obrigada.